A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, eu estou aqui em Verouche. hahaha cara cara o que vô te vendar agora vô, vô te vendar a cor, vô te vendar e depois o que ele conseguiu levar caras o que vai ficar fazendo? o que vai fazer? Meleq, perfeita! Meleq! Perfeita! Pura el post! Matar para acción! Estave-se! 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 Segue a eleito direto! Estave-se na parte suave! Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Especial! Heeey! Eleq! Quebra! contains de rosa? o 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